O motorista da van chegou à delegacia em Trindade às duas da tarde. Ele veio prestar depoimento acompanhado da esposa e de um advogado. O depoimento do motorista durou cerca de duas horas. Ele negou para a polícia os abusos sexuais e também disse que nunca ficou sozinho com a criança por algum momento. Agora, para a delegada, o depoimento da menina foi mais convincente do que do motorista. A criança gesticula de uma forma a ter um conhecimento prático daquilo que ela está informando. É uma criança que não tem vivência sexual, é uma criança que não tem hábito de estar assistindo vídeos com conteúdos sexuais. Então, muito provavelmente, essa menina não está inventando aquilo que ela está falando. O homem, que não teve o nome revelado, é suspeito de ter abusado de uma criança de apenas cinco anos. Ele é motorista da van que transportava a menina para o CEMEI todos os dias. O caso foi descoberto pela avó da menina, que durante o banho notou que ela reclamava de dor. Ela falou, ah, tá ardendo, vó. Eu falei assim, quando tá ardendo? Olha, porque você caiu, machucou, alguém mexeu. Aí ela me respondeu, alguém mexeu. Aí eu falei para ela, quem? Ela falou, o moço da van. Quando questionada, a menina contou para a avó que o tio, motorista da van, havia colocado a mão nas partes íntimas dela, dizendo que estava fazendo cócegas e que isso teria acontecido por três vezes, duas dentro da van e outra em um carro, versão confirmada também pela psicóloga que atendeu a menina. Ela cita o dono da van e gesticula automaticamente que esse que não gostava dele e que ele fazia cócegas. Ao ser perguntado onde era feita essa cócegas, a criança gesticula e direciona a sua parte íntima. A família levou a criança até uma unidade de pronto atendimento em Trindade. Um laudo médico apontou que a menina tinha sinais de abuso. A criança também passou por um exame no IML, que comprovou que não houve a conjunção carnal. Segundo a polícia, o motorista da van, que também é dono de uma escola em Trindade, já tem passagem. Por porte legal de arma de fogo em 2016, a criança vítima do abuso agora deve receber acompanhamento psicológico. Se isso ficar, causa um bloqueio, futuramente isso pode prejudicar essa criança futuramente a se relacionar com outra pessoa, até no casamento em si. O motorista pode voltar a ser ouvido pela polícia se surgirem novos fatos sobre o caso. Ele não trouxe nenhuma informação que pudesse fazer com que a polícia percebesse que houve algum problema para a criança estar trazendo esse tipo de informação.